E aí, pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio por aqui. Vamos falar de Rodrigo César, a joia do Santos, e por que ele não vem. Vamos falar de Davidson, e uma especulação que surgiu no Instagram. E também os valores de Funesmore, divulgados lá no México, e também de Dodi, porque tem uma informação que não fecha, e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora, perfil metais, lojas em Erechim, Santa Maria, Chapecó, e também em Lucas do Rio Verde. Tudo tubos laminados, é aqui. Você tem em perfil metais uma linha diversificada de produtos. Tubos laminados, chapas, calhas, perfis estruturais, telhas metálicas sob medida. Entre agora, aqui na descrição do vídeo, ali você tem o Instagram da perfil, perfil perfilados. E também, claro, todas as informações pra você comprar. Perfil.ind.br. Conheça perfil metais, você não vai se arrepender. Gente, olha, o dia não foi legal. Começa com o negócio do Rodrigo César, a joia do Santos. Ainda paguei vale no sala de redação, fiz toda uma coluna bonita lá, falando da ação do Grêmio. A gente não diminui a ação do Grêmio, mas o fato é que o presidente do Santos não gostou da forma como estava sendo o negócio e barrou o negócio. O jogador, inclusive, vai atuar hoje pelo Santos, pela Copim. Ou seja, o negócio pro Grêmio, que estava certo, melou. A informação é exatamente essa. Eu falei com os dirigentes, alguns dirigentes da base, e me disseram. Melou, certo. Melou. Não tem nada de Rodrigo César, não vem mais pro Grêmio. Ele, que é uma joia do Santos, e que ficaria aqui, o Grêmio teria um direito. Dentro do Santos ainda tem uma informação que acabou não fechando com o que a gente está falando aqui. Ou melhor, com o que foi divulgado aqui. O Dodi, segundo o Globo Esporte, o Dodi foi comprado pelo Grêmio. Tem lá nos valores que o Santos vendeu, o Santos vendeu o Gelucas, o Santos vendeu o Marcos Guilherme, e o Santos vendeu o Dodi. E lá consta que o Grêmio pagou um milhão de dólares pelo Dodi. Algo diferente do que foi divulgado aqui, né? Diferente, então tem que ver direitinho o que é isso. Lembrando que pode ser, porque o Santos também, de alguma maneira, ficou com o Guilherme, né? Que estava no Fortaleza e foi pro Santos. Talvez seja um acerto aí, uma troca de papéis, uma troca de... Uma permuta entre jogadores. Talvez seja isso, mas que surpreendeu. Surpreendeu, porque, na verdade, a divulgação original não era essa, né? Era que o jogador tinha vindo aí, porque o Santos não... Era muito caro e tal, o Santos meio que tinha se livrado dele. Um ponto que eu quero colocar destes dois casos é que, realmente, o Grêmio faz um negócio... Tinha um negócio relativamente grande com o Santos aí de uma grande negociação. Porque o Soteldo vem por empréstimo, parece que o Grêmio pagou também. Vem o Dodi, o Grêmio pagando, aí viria o Rodrigo César como uma espécie de teste pra cá, pra ficar na base e subir. Mas um jogador que o Grêmio... Ah, mas não teria multa definida. Sim, mas o Grêmio ficaria com direito sobre o jogador nesse período. Então, isso seria um bom negócio e o Guilherme iria pra lá. Então, aqui só pra gente tentar posicionar a verdade. Péssima a notícia sobre a não vinda da joia essa, o Rodrigo César, um atacante muito bom. Quem viu os vídeos aí e acompanha um pouco de categoria de base sabe do que eu tô falando. Dito isso, nós vamos pra Deverson, o atacante do Cuiabá. Ele divulgou no seu Instagram imagens com dois jogadores do Grêmio, o Pepe e também o Rodrigo Eli. Até aí, faz parte do brinquedo, mas começaram umas especulações absurdas. E aí a gente só vai retomar a memória e também colocando uma informação, porque o Eduardo Picão conversou com pessoas do Cuiabá. Primeiro, nenhuma possibilidade do Deverson jogar em Porto Alegre. Por dois motivos. Pelo Cuiabá, pelo Cuiabá e também pelo Grêmio. Porque o Antônio Brum disse que nunca quis esse jogador. Inclusive, criticou a informação que foi dada sobre esse atleta. E ele disse isso há dois dias atrás. No caso, três dias atrás. Então, nenhuma possibilidade do Deverson estar aqui. E essa especulação que está acontecendo na rede social nada mais é do que algo que não vai agregar. Não vai agregar. Então, não tem nada. Não tem nada. O time lá do Cuiabá descarta completamente. E também o Grêmio também não considera esse jogador dentro dos seus planos. E, segundo o Brum, nunca esteve nos planos do Grêmio. Nunca esteve. Ele que foi muito especulado, né? Muito especulado. Vamos aos valores de Funesmori. A imprensa mexicana divulgou alguns valores referentes ao negócio Grêmio-Funesmori. Está muito difícil de entender isso. Porque, ao mesmo tempo em que os dirigentes do Grêmio negam que o negócio evoluiu, as informações não param de surgir. E a última é de um valor absurdo por ele. Acima de 3 milhões de dólares, o contrato anual. O contrato anual. 13,5, uma coisa assim. O que dá, com as luvas e com o investimento, um investimento maior do que o Grêmio fez pelo Soares. Então, a gente sabe que não vai substituir, mas financeiramente a gente vai substituir. Que negócio é esse? Fora isso, a gente está vendo aí uma pressão grande e uma espécie de um Grêmio que está olhando meio por cima disso, assim. A gente está vendo os movimentos do Inter e o torcedor do Grêmio está ficando ansioso com isso. Está ficando ansioso, sim. E ansiedade coletiva a gente respeita. A gente não debocha, a gente não diminui. A gente respeita. Sempre que uma coletividade toma alguma coisa nesse sentido, a gente respeita. E é isso que está acontecendo. Então, primeiro os valores, né? Eu já fiz um vídeo detalhe sobre isso, falando dessa convicção no Funes Mori. Igual o Funes Mori tem 200 jogadores. E ele é bom jogador, tudo. Vai fazer gol aqui, que tomara que faça 200 gols. Mas vamos achar que ele é a última, já falei sobre isso exatamente, exatamente usando esse termo. A última bolacha do pacote. Não é. Não é. É um bom jogador, jogador que vai agregar, mas não é. Então, muito dinheiro por ele? Não, né? Não, né? Aí também não. Então, e o Grêmio que está, que inclusive está reclamando muito de dinheiro, né? Está sem fluxo de caixa e tal. Então, essas coisas a gente precisa posicionar. A tarde foi basicamente dessas informações. E a gente está aqui para contar e comentar, porque essa é a nossa função. Não foi um bom dia nesse aspecto. Esperamos que à noite, eu estou gravando esse vídeo perto das seis e meia da tarde, à noite a gente tenha grandes notícias. Pelo menos é isso que a gente espera. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.